E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu senti no coração de trazer uma mensagem pra você você que muitas vezes não entende o agir, o trabalhar de Deus na sua vida você que talvez tenha passado por lutas e você não consegue entender a razão de tanto sofrimento eu acredito que Deus tem uma história que Ele quer escrever na sua vida mas pra isso você precisa se entregar completamente a Ele você precisa viver em obediência aprender a esperar o tempo certo de todas as coisas acontecerem e principalmente entender que todas as coisas contribuem para o seu bem porque a palavra de Deus diz isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito então, se algo deu errado na sua vida você agora vai começar a acreditar quer dizer que foi um livramento quer dizer que é porque não era vontade de Deus pra mim ainda não era o tempo mas eu sei que Deus vai juntar todas as peças e lá na frente eu vou entender durante muitos anos da minha vida eu ficava com esses questionamentos, sabe? porque eu nunca dou certo na área sentimental porque parece que eu nunca consigo cumprir o chamado de Deus porque parece que as coisas são tão difíceis na minha vida e hoje, depois de tantos anos, eu consigo entender que Deus Ele estava trabalhando tanto fora de mim quanto no meu coração porque a palavra de Deus diz que Deus é fiel para completar a boa obra que Ele começou em nós então Deus, a principal obra que Ele tem na sua vida é no seu coração e depois, quando Ele mudar o seu coração e você estiver pronto aí as coisas externas serão apenas uma consequência amém? e hoje nós vamos refletir sobre a vida de Jó um homem que teve a sua vida transformada para pior nós vemos que Jó sofreu absurdamente eu acredito que na Bíblia somente Jesus sofreu mais do que Jó então foi um homem que sofreu bastante e eu imagino que ele tenha ficado com muitos questionamentos por que, Senhor? por que aconteceu isso comigo? e no próprio livro de Jó muitas vezes ele reclamou ele falou, eu não queria nem ter nascido por que que a minha vida está essa desgraça? sabe? então eu gostaria de ler para vocês uma mensagem que está no meu livro chama Momento com Deus nesse livro Momento com Deus eu escrevi uma mensagem para cada dia do ano para te ajudar na vida sentimental na vida espiritual em todas as áreas então hoje nós vamos ler a mensagem 151 então eu vou colocar aqui para vocês e a mensagem é o mal que vem para o bem como vocês sabem nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia Tiago capítulo 5 versículo 11 é muito fácil para nós lermos a história de Jó e criticá-lo por determinadas decisões que ele tomou em sua vida porém é preciso entender que Jó nunca leu o livro de Jó ele não sabia que a sua vida teria um final feliz ele não tinha conhecimento das conversas entre Deus e Satanás ele não fazia a mínima ideia do porquê de tudo aquilo estar acontecendo em sua vida a única coisa que Jó sabia era que do dia para a noite as coisas pioraram para ele e a sua casa ainda assim ele se manteve íntegro e temente ao Senhor a Bíblia diz vocês ouviram sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia aleluia Deus transformou o mal em bem isso porém não significa que o mal pode se tornar bom já que o mal é mal mas significa que o Senhor pode trazer o bem apesar do mal existem coisas na vida que não compreendemos mas acontecem mesmo assim então devemos desejar que essas tribulações tragam boas coisas para nós assim como Paulo escreveu quando um pai precisa disciplinar o seu filho ele pensa isso vai doer mais em mim do que nele mas o filho pensa parece que o meu pai tem prazer em me castigar e é exatamente assim que nos sentimos quando a mão de Deus pesa sobre nós isso dói mas também gera algo bom e é no resultado positivo que nós devemos focar amém? como é feliz o homem a quem Deus corrige portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso pois ele fere mas dela vem tratar ele machuca mas suas mãos também curam glória a Deus amém irmãos eu espero que essa mensagem tenha te ajudado aqui nós vemos que Jó ele passou por tudo aquilo mas eu costumo dizer como você leu aí na mensagem Jó ele não leu o livro de Jó nós sabemos que no livro de Jó já estava tudo ali escrito mas Jó não sabia o futuro dele e da mesma forma é assim na nossa vida a gente não sabe o que vai acontecer daqui um minuto sequer então nós devemos confiar no Senhor que Deus pode trazer o mal e ele pode transformar em bem amém? assim como na vida de José assim como na vida de Jesus os discípulos olhavam pra Jesus e pensavam agora acabou olha como que ele está lá na cruz né? todo destroçado machucado parece que nada pode ser feito ali por ele e realmente Deus estava em silêncio pra que depois Deus mostrasse o poder da ressurreição então meu irmão se você rompeu um relacionamento se você perdeu seu emprego se você tem passado por um momento de crise e você não está vendo uma saída eu quero te dizer Deus ainda está no controle e Deus pode transformar a maldição em bênção Deus pode converter todas essas coisas ruins em algo bom mas pra isso você precisa ser guiado pelo Espírito Santo não tome decisões por conta própria não faça aquilo que o seu coração deseja mas espere no Senhor com paciência amém? eu durante a minha vida eu passei por desertos tão grandes e eu pensava uma hora eu vou entender tudo isso uma hora eu vou ver uma luz no fim do túnel e hoje graças a Deus eu estou aqui encorajando você pra te dizer não desista não saia dos caminhos do Senhor não entre em um relacionamento que não é da vontade de Deus não haja por impulso não faça como Abraão que por não aguentar o tempo de Deus Sara disse a Abraão Abraão deite com aquela mulher eu não posso te dar filhos não haja pela sua carne mas haja pelo Espírito amém? eu creio que o Espírito Santo está aí pra nos ajudar a não cedermos diante das tentações diante das dificuldades e eu creio que na hora certa o Espírito Santo Ele vai nos encher com Ele Ele vai nos transbordar e mesmo no deserto nós vamos sentir a presença de Deus nós vamos ser renovados glória a Deus eu tenho certeza que assim também vai acontecer na sua vida amém? espero que você tenha gostado dessa mensagem compartilhe com seus amigos e se você gostou da mensagem do meu livro é só você acessar www.presentecristão.com.br eu vou deixar o link aqui na descrição tá bom? Deus abençoe gente um grande abraço e aí